Paulo Galindo, vereador mais votado do ano de 2012 aqui em Arco Verde. Paulo, como é que você se sente recebendo o título, o diploma de vereador de Arco Verde, o mais votado? Dacil, eu me sinto feliz, ao mesmo tempo confortável com a votação que tivemos nesse pleito eleitoral e agradeço isso a todos os amigos, familiares e ao povo em si de Arco Verde que me deu essa vitória e hoje para mim é o melhor momento da minha vida em receber esse diploma e essa na verdade é um dever, foi um dever cumprido e hoje me sinto feliz por estar recebendo esse diploma. É a sua estranha na política, não é? É sim, é a primeira vez que me candidatei e graças a Deus fui eleito pela maioria dos votos do povo de Arco Verde. E agora, como é que vai ser seu trabalho na Casa Jamis Pacheco a partir do dia 1º de janeiro de 2013? Veja só, no dia 1º vai ter a posse, na verdade irei impostar a prefeita e os vereadores e em seguida vamos estar em votação para eleger o presidente da Câmara e em seguida atribuiremos os nossos trabalhos com o presidente da mesa, o secretário e o vice-presidente. E eu acho que é a minha primeira vez que estou entrando na Câmara e devo respeitar as leis orgânicas do município, estar sempre aprovando os projetos feitos pelo Executivo e dando ênfase ao trabalho do vereador na Câmara, que é o lugar do povo de Arco Verde. Já pode antecipar para a gente quem vai ser o presidente da casa, Jamis Pacheco? Dássio, não sei ainda. Tem os três candidatos aí, a presidente, e ainda não sabemos quem vai ser o presidente. No dia 1º sairá o presidente da Câmara, Jamis Pacheco. Doutor Cláudio, qual a importância da diplomação? A diplomação é a finalização do processo eleitoral com a entrega do diploma de eleito aos candidatos até então. Então agora realmente sacramenta a eleição em Arco Verde, os candidatos recebendo seus diplomas. Como é que o senhor avalia a eleição em Arco Verde nesse ano de 2012? Foi uma eleição tranquila, dentro da normalidade e esperamos que as próximas eleições também continuem assim. A Arco Verde está de parabéns em toda a região, foi uma das eleições mais tranquilas. O trabalho da justiça eleitoral se encerra hoje com a diplomação. Exatamente, se encerra hoje com a diplomação dos eleitos. Sargento Siqueira, vereador eleito com 1.532 votos. Sargento Siqueira, como é que o senhor recebe hoje o seu diploma de vereador eleito de Arco Verde? Eu recebo com muita alegria, até porque foi uma luta. Todos nós sabemos, principalmente vocês, que faz parte da imprensa, que uma campanha, a campanha de vereador, é a campanha mais difícil que existe. É a média de, sei lá, 6 por 1, aqui só somos 10 vereadores, era para ter aumentado. Infelizmente, os vereadores presentes não aumentaram, certo? Todo canto aumentou. Aqui comporta até 15, então dificultou muito. E de sorte que eu recebo com muito carinho e uma coisa é certa, jamais irei decepcionar meus eleitores. E a sua volta, não é, para a Casa James Pacheco, como é que vai ser o seu trabalho nessa legislatura? O trabalho continua em benefício da comunidade, especialmente daqueles mais carentes. Eu não posso parar, até porque eu gosto de fazer e fui eleito para fazê-lo. Então vamos fazer, vamos continuar. Quem vai ser o presidente da Casa James Pacheco? No dia 1º de janeiro, saberemos. Pode estar certo disso. Vamos elegê-lo. Eduíno Brito, vereador eleito com 1.854 votos pelo PSB. Eduíno, como é que você recebe hoje o diploma de vereador eleito de Arco Verde? Com muita alegria, Dássio. E isso nada mais é do que a concretização de um crédito dado pela população no dia 7 de outubro, que hoje se concretiza com a Justiça Eleitoral nos diplomando e a gente recebendo esse crédito para que a gente possa utilizá-lo durante o mandato e retribuir à população a confiança que nos foi dada. Você é um estranhante na Casa James Pacheco. Como é que vai ser o seu trabalho e sua atuação? A nossa atuação é de oposição ao governo municipal, mas eu gostaria de deixar bem claro que a nossa oposição vai ser uma oposição consciente e que nós vamos fazer oposição ao governo e não ao município. Então é preciso ficar bem claro que as pessoas fiquem tranquilas, que nós estaremos vigilantes com relação ao Poder Executivo, mas que nós não estaremos radicalmente contra se o Poder Executivo apresentar algum projeto que beneficie a população. Eduíno, você é a renovação da Casa James Pacheco. O que as pessoas podem esperar? O que vai mudar com essa nova legislatura? A mudança sempre é importante quando há necessidade. Nós tínhamos a certeza que havia necessidade de haver alguma mudança e o povo assim acenou com a mudança. E nós estamos preparados para exercer esse mandato com relação ao que diz respeito à mudança e principalmente com relação à grande mudança, que nós chamamos de grande mudança. Não é a mudança exterior, e sim a mudança interior do homem, que vai começar com a mudança, com o acréscimo do nosso trabalho com relação à educação em Arco Verde. Nós precisamos juntar forças para soerguer Arco Verde, colocá-la no patamar que ela já fora anteriormente e fazer com que as pessoas tenham condições de competir no futuro e serem bons profissionais. Vice-prefeito Wellington Araújo. Wellington, hoje é o dia da diplomação. Você se sente orgulhoso em receber esse diploma como vice-prefeito? Com certeza dá. É uma alegria muito grande em termos colocado a nossa vontade de fazer alguma coisa por Arco Verde e ter sido acolhido por toda essa população de Arco Verde. Então nós ficamos hoje muito alegres, muito contentes em estarmos recebendo essa certificação do povo de Arco Verde e esperamos assim retribuir com muito trabalho, com muita determinação para que Arco Verde realmente continue nesse desenvolvimento que ele está nesses últimos anos. Você tem a experiência aí de ser empresário e agora vai ajudar a prefeita Madalena Brito a comandar os destinos de Arco Verde pelos próximos quatro anos. O que é que vem de novidade aí, de mudança nesses próximos quatro anos? Veja só, nós encontramos hoje a prefeitura bastante pronta. Nós estamos com o terreno todo pronto, principalmente nessa parte do desenvolvimento econômico. Então a nossa vontade hoje é de fazer contatos e buscar mais parceria, que seja com órgão público ou privado, para que as empresas venham para cá, para que o comércio desenvolva e de uma forma geral, seja a saúde, seja a educação e assim nós tenhamos um Arco Verde forte e bem progressivo. A prefeita lhe deu uma incumbência de ser secretário de desenvolvimento econômico, não é? E o que é que você vai planejar para esses próximos quatro anos aí à frente da secretaria? Nós já estamos começando a esboçar os nossos passos a partir de janeiro. Então eu quero dizer que iremos bater as portas da secretaria do Estado, o ministério justamente do governo federal, para fazer com que o desenvolvimento que o Arco Verde tenha hoje seja também o que o Brasil está tendo. Então eu acredito que o Arco Verde não pode ficar a mecer nem de Pernambuco nem do Brasil, que tem sido um exemplo para o mundo todo. Vereadora Célia Cardoso, do UPR, eleita a segunda vereadora mais votada de Arco Verde, com 2.126 votos, recebe hoje a diplomação, sétima vez, não é vereadora Célia? Pois é, Dássio, muito obrigada a todos, isso é um reconhecimento de um trabalho sério que eu venho desenvolvendo há sete mandatos e graças a Deus estou muito feliz, não por ter sido colocado em segundo lugar, para mim não interessa a colocação, o que me interessa é a responsabilidade que tenho maior para com o Arco Verde, para com o povo de Arco Verde. A Câmara se renova a partir do ano de 2013? São 40% de renovação. Naturalmente, há uma renovação acentuada, mas nós estamos conscientes da nossa responsabilidade e queremos que seja, se Deus quiser, uma diplomação abençoada e um mandato também abençoado por Deus. Fiz a pergunta a todos os vereadores eleitos, quem vai ser o presidente da Casa Jamis Pacheco? Depende da votação dos dez vereadores, quem obtiver o maior número deverá ser o presidente da Câmara, eu acho que não vai haver disputa, será o melhor para Arco Verde, o melhor para a Câmara, não há disputa. A senhora continua na oposição? Eu fui eleita pela oposição e o povo disse onde queria que eu estivesse, mas tudo o que a prefeita mandar, que for do interesse da comunidade, eu votarei favorável e farei o papel de uma fiscal no bom e no agradável, bom combate. A senhora surpreendeu com essa votação, a segunda mais votada de Arco Verde, candidata da oposição. Como é que a senhora analisa essa sua eleição, essa sua votação? É o reconhecimento, Dácio, de que nesse país que nós vivemos, a democracia é tomada por esse sentimento de que nós não podemos ficar todos do mesmo lugar, todos pensando da mesma forma. O direito que o cidadão nos dá, nos encaminhando à Câmara pela sétima vez e sendo a mais votada dentro da zona urbana, é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que nós vamos ter uma Câmara renovada e uma Câmara com muita vontade de acertar. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o seu prefeito de município, Zeca, em nome de quem saúdo todas as demais autoridades municipais, secretários e todos os funcionários do município, presidente da Câmara, Geraldo. Também, em nome de quem gostaria de cumprimentar todos os vereadores e servidores também da Câmara. Gostaria de cumprimentar também o doutor Técio Ardo Pelabino, em nome de quem saúdo todos os advogados e defensores públicos que atuam aqui na comarca de Arco Verde. Também gostaria de cumprimentar o deputado Júlio, em nome de quem saúdo todas as autoridades políticas aqui presentes ou não. Meus senhores e minhas senhoras, a diplomação é o último passo de um processo eleitoral que se iniciou desde o mês de maio do corrente ano e que combina agora com a diplomação dos eleitos. Nesta longa caminhada, antes de mais nada, gostaria de agradecer, acima de tudo, a Deus, que nos deu força e coragem para essa função que nos foi dada. Em seguida, agradecer imensamente a pessoa de Jaqueline, chefe do cartório eleitoral, em que cumprimento todos os servidores aqui presentes, que foi quem realmente organizou o pleito eleitoral e, diga-se de passagem, uma das eleições mais importantes e mais tranquilas de toda a região. E, por fim, agradecer penhoradamente a todos os partidos políticos, seus representantes, que votaram com a gente lá no cartório eleitoral, dia e noite, e sempre de forma muito educada, sempre de forma para colaborar com a justiça eleitoral, tanto assim que a eleição de Arco Verde transcorreu tranquilamente. Então, penhoradamente, agradeço a todos os políticos, presidentes de partidos, cabos eleitorais, todos, enfim. E, por fim, não poderia deixar de agradecer a população de Arco Verde, que deu exemplo de civilidade, compareceu no dia da eleição, demonstrando sua preferência na hora de votar, mas sempre de forma ordeira e pacífica. Neste momento, gostaria de me dirigir aos vereadores eleitos. Gostaria de, além de parabenizá-los, contar com o trabalho de vocês, que não é um trabalho fácil. O trabalho do vereador é o trabalho da população, de atender, de chegar, de demonstrar o que a população aspira. Quando tem uma rua que não tem um calçamento, quando tem um problema em algum atendimento de algum serviço básico, a população normalmente procura os vereadores. Então, os senhores e as senhoras têm uma grande responsabilidade perante a população de Arco Verde que os elegeu. Esperamos que cumpram corretamente e, acima de tudo, tenham o interesse da população como seu norte. E que também exerçam a segunda função mais importante do Legislativo, que é a fiscalização ao município, ao prefeito que exerce suas funções. Então, parabéns, desejo sorte, acima de tudo, e que desempenhe com a dignidade que a população de Arco Verde merece tal mandato. Para encerrar, gostaria de me dirigir ao prefeito que se vai e à prefeita, vice-prefeita que agora vai ser prefeita e que entra. Não é? Estamos em momentos de dificuldade. FPM, mais de minuto. Não é, prefeito? FPM, mais de minuto. Aspirações da sociedade por serviços cada vez maiores. e os prefeitos tendo que realmente procurar sair dessa crise e atender os anseios da população. Tenho certeza que a prefeita eleita com certeza está ciente desses deveres e dessas dificuldades. Esperamos, acima de tudo, que como prefeito que se vai, a prefeita que entra, exerça suas funções, sempre tendo em mente a população de Arco Verde. A população de Arco Verde que cada dia cresce mais. A população de Arco Verde que necessita de melhores serviços. Eu sempre digo, as necessidades são muitas, mas com boa vontade, caráter e dignidade chegaremos lá. Então, a responsabilidade é grande, mas o apoio da população também foi grande para a prefeita eleita. Então, gostaria de desejar, acima de tudo, uma boa sorte da sua administração e que, acima de tudo, consiga realizar o trabalho que a senhora pretende. que é o prefeito Zé, que aqui se espere, agradecer, peoradamente, esses anos que aqui ajudou a população de Arco Verde e também ajudou a justiça eleitoral. Porque sempre que precisávamos de alguma coisa da prefeitura, nos eram servidos. Mas sempre em homenagem ao interesse público. nunca por amizade ou coisa que o vale. Sempre visando atender o interesse público. Então, gostaria de, empeoradamente, agradecer também e desejar sorte em sua nova caminhada. E, encerrando minhas palavras, gostaria de dizer a todos, esta é a última eleição que presida aqui em Arco Verde e realmente é a última. Porque só poderia voltar a exercer a função eleitoral daqui a seis anos e, com uma carreira perda, a gente não pode ficar tanto tempo. Então, nesse tom de despendida, gostaria de agradecer a todos nesses 14 anos que vou fazer de Arco Verde. Me sinto um cidadão de Arco Verde e me sinto um dever cumprido. Muito obrigado e parabéns. O vereador eleito da cidade de Arco Verde, Joel Mário de Frentes, a receber o seu diploma. Gostaríamos de convidar o vereador eleito da cidade de Arco Verde, Miguel Leite de Siqueira, para receber seu diploma das mãos do deputado e do deputado. Gostaríamos de convidar o vereador eleito da cidade de Arco Verde, José Waldo Kelly Amaral Lopes, para receber o seu diploma das mãos do presidente da Câmara, vereador Everal. Gostaríamos de convidar a vereadora eleita da cidade de Arco Verde, Luísa Margarida de Jesus, para receber o seu diploma das mãos do presidente de Arco Verde. Gostaríamos de convidar o vereador eleito da cidade de Arco Verde, José Eduino de Brito Cavalcante, a receber o seu diploma. Gostaríamos que o presidente da Câmara venha aqui à frente da mesa para receber o seu diploma. Everal de Lira Cavalcante, recebeu o diploma de vereador da cidade de Arco Verde. Gostaria de convidar a vereadora eleita da cidade de Arco Verde, Célia Almeida Cardoso, a receber o seu diploma. Gostaríamos de convidar o vereador eleito da cidade de Arco Verde, Paulo César Galindo Vanderlei, para receber o seu diploma da Câmara do presidente de Arco Verde. Aplausos Gostaríamos de convidar o vice-prefeito eleito da cidade de Arco Verde, o Hélton José Pereira de Araújo, para receber o seu diploma. Aplausos E, finalmente, gostaríamos de convidar a prefeita eleita da cidade de Arco Verde, Maria Magdalena Santos de Arco Verde. Aplausos Na condição que muito me honra de vereador eleito com a maior votação no último pleito do dia 7 de outubro com a exata dos 2.137 votos de logo expresso a minha mais profunda gratidão aos que compartilharam das minhas ideias e do meu programa de atuação parlamentar. Como todo texto constitucional informa o tempo em que o poder legislativo é independente e ele necessariamente deve ser harmônico com as demais visando tão somente o bem maior da sociedade que representa. Desta forma desejo expressar a prefeita eleita Badalena Brito refazendo o parque da base de sustentação do futuro governo trabalharemos juntos a que fala no plural na implantação das melhores políticas públicas que favoreçam o conjunto da população agroverdense e tenho certeza que neste mesmo espírito de dependência e harmonia comungam os demais membros do parlamento municipal fora informados crescer como homem e me fortalecer como cidadão estou pronto para o pleno exercício do mandato e ciente das elevadas atribuições do vereador o político por origem e vocação que se encontra mais próximo da população preparei-me para este momento e atuarei em sintonia com os legítimos anseios da sociedade que passo a representar e como político que conhece os problemas do povo tenho por delegação o dever de apresentar soluções e assim vou elaborar estudar discutir e votar projetos de lei que visem o bem de todos os agroverdenses o vereador tem que ouvir pessoas de entidades envolvidas nos mais diversos assuntos mas darei ênfase nos programas populares de habitação nas áreas de saúde segurança e educação apresentando emendas e projetos votando sempre com a consciência de estar fazendo o melhor para o governo agradeço a Deus pela vitória obrigado de coração a minha família na pessoa da minha mãe Nilda obrigado aos meus amigos que me acompanharam obrigado a minha guerrida militância que foi a luta e a minha mais profunda gratidão ao povo de Arthur Veire esta união nos permitiu vencer não só as batalhas da campanha mas no final vencemos a guerra vamos continuar juntos realizando sonhos muito obrigado e a todos um feliz natal e um ano pleno de retações a todos excelentíssimo senhor juiz de direito o doutor Cláudio Márcio nos honra com essa com essa coordenação tão brilhante de várias campanhas eleitorais da qual tive a honra de receber por duas vezes o diploma das suas mãos essa hora como disse o doutor Cláudio Márcio é o momento que oficialmente se encerra um período eleitoral no ato onde a gente enquanto se colocando a gente digo eu também como um agente político mas vocês caros companheiros vereadores suplentes prefeita vice-prefeito que se colocaram à disposição e ao julgamento do povo de Arcoveiro para que daí através das urnas e de uma forma democrática fosse escolhida no último 7 de outubro aquele grupo que representará o poder legislativo lá na Câmara seja do poder de situação seja do poder de oposição aos vereadores eleitos eu dirijo a minha palavra que continue lá na Câmara batendo discussões discussões seja ela qual for mas sempre com respeito às pessoas com a honradez de todos os homens e mulheres que fazem o poder de Arcoverde mas sempre as discussões que sejam divergentes isso não é nenhuma dificuldade nem nenhum problema para aquele que vai administrar que vai gerir um município durante 4 anos que será a nossa futura prefeita a partir do dia 1º de janeiro mas quero dizer que façam as proposições façam as colocações os projetos e repito as discussões sempre de grande e alto nível que o povo de Arcoverde assim eu quero e a você minha cara amiga companheira de 8 anos de mandato eu desejo toda a sorte do mundo apesar de você ser ciente e já conhecer os manejos e os caminhos de um governo porque você eu posso dizer isso de antemão tive a satisfação de tê-la como uma parceira uma parceira das dificuldades e das alegrias mas que agora as responsabilidades estão voltadas totalmente para a sua pessoa que com o orgulho e com o trabalho e com a vontade de fazer tenho certeza minha cara amiga prefeita Madalena que você acertará acertará muito mais do que errará que isso é normal às vezes nós não conseguimos lograr os êxitos mas eu sei que na sua perseverança na sua vontade junto com todos os seus auxiliares junto com o seu vice-prefeito continuarão um trabalho de mudança de transformação que a nossa cidade começou em 1º de janeiro de 2005 é dessa forma que o povo está concordando é dessa forma que o povo por duas eleições nos deram a satisfação de continuar trabalhando uma que vocês se lembram de uma disputa extremamente difícil uma disputa eleitoral e democrática extremamente difícil e de a segunda já com o trabalho andando o povo vendo e sentindo as mudanças que aconteceram em Átrio Verde nos deram uma vitória brilhante e repetiram nesse 7 de outubro concordando com a forma de governar concordando com a forma de chegar nas periferias para aquelas pessoas mais carentes e mais necessitadas que deram uma votação idêntica à de 2008 vá em frente minha cara amiga Madalena que todos os ventos sobram para você eu sei que você terá parceiros e companheiros lá na Câmara uns para discordar outros para conversar mas a discordância nunca é triste e nunca é perdida quando a pessoa quer acertar portanto quero dizer a cada um de vocês que fico hoje extremamente lisonjeado extremamente satisfeito em saber que tivemos uma eleição coordenada mais uma vez pelo doutor Cláudio Márcio que ele disse aqui que estava se despedindo mas a fé em Deus da gente é que seja ainda outras e outras meu caro doutor Cláudio Márcio e a todos vocês a todos vocês sem exceção que vamos em frente e vamos ter o Ordo Natal e o 2013 repleto de felicidade com o povo de Arco Rio um grande abraço excelentíssimo senhor juiz da 15ª Zona Eleitoral doutor Cláudio Márcio Pereira do Sul excelentíssimo senhor José Cavalcante Alves Júnior presidente do município de Arco Rio excelentíssimo senhor Everaldo Lira Cavalcante presidente do poder legislativo municipal A cerimônia de diplomação representa o ato formal e jurídico de reconhecimento dos candidatos eleitos no pleito do 7 de outubro do próximo passado substancia-se também no encerramento do processo eleitoral a formalidade da autora da solenidade mas neste ato ao receber o diploma de prefeito eleita de Arco Verde peço a permissão para fazer alguns agradecimentos especiais e o primeiro é a Deus o senhor e criador de todas as coisas o qual nada do que foi feito se fez não poderia esquecer duas pessoas fundamentais na minha vida Antônio Olímpio dos Santos e Helena Macedo dos Santos os meus pais quanta saudade eles que me proporcionaram o privilégio do primeiro diploma a eles também pertence a São Raria a meu esposo Antônio Menezes de Brito e aos nossos filhos André Andréia e Carlos Fernandes sem vocês não teria sido possível ao prefeito Zeca pela amizade parceria política administrativa iniciada com a exitosa eleição de 2004 aos meus amigos de todas as horas aos militantes que vestiram a camisa e foram à luta e aos 24 350 mil votos que representam 72,22% do eleitorado a minha amiga Nariane que passamos oito anos desta luta ao deputado Júlio Cavalcante que esteve sempre presente em toda essa trajetória política encerrado o processo eleitoral quero declarar que estão desarmados todos os palatres e que aqui e que daqui para frente é arregaçar as mangas e juntos governar o diploma que recebo tem a assinatura do juiz eleitoral mas também a assinatura de 70 mil arquivendentes pois a partir de 1º de janeiro serei prefeita de todos independentemente de terem ou não votado em mim quem me conhece sabe que por estilo e formação não faço acepção de pessoas gosto do contato popular e de ouvir e de se ser ouvida neste contexto convolto os vereadores e vereadoras eleitas como membro do poder legislativo municipal e nesse ato também diplomado a juntos trabalhar pelo bem de nossa cidade tenho como norte que a oposição é equilibrada e com propósito faz bem a democracia e serve de instrumento de fiscalização do poder público posto que é princípio constitucional fiquem certos de que não teremos dificuldades em estabelecer o diálogo e de construir pontes que busquem diminuir a distância por acaso existentes no campo das ideias e dos projetos que vissem o bem comum falei inicialmente sobre o primeiro diploma conquistado como estudante ainda nos tempos do externato Silva Jardim dirigido pela saudosa professora dona Luísa fulano outros vieram e agora me chega as mãos o de mais dimensão e entendo que os anteriores e não menos importantes prepararam-me para a concepção deste estou pronta para junto com minha equipe de colaboradores gerir os desafios de Arco Verde pelos próximos quatro anos e ao teto dos mesmos e se Deus quiser colocar o governo e suas ações para ser soberanamente avaliado pelos que detêm a palavra final o povo sei que alguns acreditam que as coisas acontecem por acaso dizem e é voz corrente que quando tem de acontecer o universo conspira em seu favor neste campo comum das palavras do apóstolo de São Paulo sem fé é impossível agradar a Deus sou uma pessoa de fé acredito no trabalho na organização na determinação e na vontade de fazer para mim as coisas não acontecem por acaso tanto é assim que darei o melhor de mim por esta cidade que aprendi a amar cedo que aprendi a amar cedo adoto como orientação e passo ao que vão acompanhar nessa jornada o que eu o que eu o cancioneiro popular nos versos de Geraldo Bandé consagrou quem sabe faz a hora não espera acontecer temos muito a fazer e não importa as adversidades nos momentos difíceis lembremos-nos das palavras de Dom Helder Câmara quanto mais negra a noite mais carrega em si a madrugada e a madrugada nos traz a certeza de um novo amanhecer temos que dar o melhor de nós e só conseguiremos através de muito trabalho e esse é o nosso compromisso e o que ele alcançaremos as metas estabelecidas no nosso programa de governo lançado durante a nossa memorável campanha no salão deste clube democrático Arco Verde tem se desenvolvido a passos largos e alcançado índice de desenvolvimento expressivos e muito se acredita a administração vitoriosa do prefeito Zeca que deixa o governo com elevada aprovação popular neste contexto nos elegemos para com uma nova visão ser um governo de continuidade para ampliar as conquistas estabelecer novos paradigmas e caminhar em ritmo acelerado construindo a cidade de todos e outrora sítio Olho d'água em 1909 passou a se chamar Vila Olho d'água dos brevos em 1912 de Vila Rio Branco para em 11 de setembro de 1928 ser reconhecida como cidade de Rio Branco e finalmente em 31 de 12 de 1946 em homenagem ao primeiro cardeal da América Latina Joaquim Arco Verde de Albuquerque Cavalcante filho desta terra a cidade de Arco Verde esta passagem suscita pela história nos permite neste momento solene homenagear aqueles que contribuíram para a formação de nossa cultura e das nossas tradições aí sermos o povo que somos faço então referência ao primeiro prefeito Antônio Chapiaçu nos anos de 1928 a 1930 até o atual José Cavalcante Alves Júlio aos vereadores desde Júlio Pacheco Freire em 1928 a Jair Freire recentemente falecido e aos juízes de direito deste doutor Cláudio Cunha Cavalcante em 1929 a doutor Cláudio Márcio Pereira de Lima ora presidindo a instituição de unidade relação de homens públicos que muito nos honram e que formatam a representação dos três poderes executivo legislativo e judiciário base de sustentação da república federativa do Brasil e guardiões do estado democrático de direito essa trajetória tem o intuito também de afirmar que não construímos nada sozinho neste momento o meu espírito e rabia gratidão as minhas forças renovam-se a cada dia por fim gostaria de deixar uma mensagem de fé esperança e amor tripéce o qual nada de produtivo e eficaz é possível fazer renovo renovo neste ato soleno o compromisso afirmado nas ruas nos palanques nas reuniões e nas mais diversas manifestações públicas ao longo da campanha eleitoral estou ciente das minhas atribuições junto a minha equipe não descansarei no trabalho diário de cumprir as metas estabelecidas no nosso programa de governo entendo que compromisso ultrapassa os limites da promessa é obrigação que tem origem no acordo que estabeleceremos com o povo de Arco Verde oriundo do instrumento mais poderoso da democracia participativa o voto popular diploma na mão coração agradecido em mãos a obra que Arco Verde não pode parar obrigada Arco Verde obrigada a todos um Natal em família na presença de Jesus Cristo a luz do mundo e que esta luz reflita sobre cada um para que 2013 seja de plena realização muito obrigada e para finalizar eu gostaria de deixar aqui também um registro da gratidão pelas minhas irmãs que estão aqui presentes elas visitam e socorros e também da minha grande amiga que nos acompanhou durante esses oito anos que foi dona Belgris muito obrigada gostaria de agradecer a presença de todos e desejar acima de tudo aos eleitos vereadores vice-prefeito e prefeita uma boa sorte nos seus trabalhos e que Deus os ilumine porque sem Deus não existe nada um bom Natal a todos um bom Ano Novo e que o Espírito Cristão desça sobre todos muito obrigado vereador Arley Amaral um dos eleitos diplomados com 1.871 votos vereador como é que o senhor se sente recebendo mais um diploma de vereador olá Darcy olá internautas do portal Darcy Rabelo posso dizer que eu estou mais emocionado do que a primeira vez a alegria é imensa eu dedico esse diploma ao povo de Arco Verde a minha família em especial a minha mãe aos meus amigos e ao povo que acreditou eu não tive apoio de lideranças políticas em Arco Verde lideranças essas que eu digo poderosas mas posso dizer que eu tive o apoio maior que foi o da minha mãe e o do povo de Arco Verde por isso que eu estou aqui hoje recebendo esse diploma e vou ser mais uma vez o vereador por quatro anos de um povo de Arco Verde o que é que vai acontecer nos seus próximos quatro anos qual o trabalho você vai desenvolver eu posso dizer a você Darcy que o trabalho que deu certo nesses quatro primeiros primeiros anos vai se expandir vai ser bem maior e eu vou trabalhar cada vez mais junto do povo não vou ser apenas aquele político que aparece em tempo de eleição vou mostrar que a juventude está cada vez mais alcançando os patamares do mundo e também de Arco Verde e eu vou mostrar que em Arco Verde não vai ser diferente mais uma vez Vereadora Luísa Margarida uma das eleitas pelo partido PP com 1.807 votos Vereadora a sua emoção de receber mais um diploma aumenta mais a minha responsabilidade porque quanto mais trabalho pelo povo de Arco Verde mais tenho vontade Darcy porque foi assim que tive 1.807 amigos como tão bem você falou e eu vou trabalhar muito mais para o povo de Arco Verde que assim me otorgou pelo terceiro mandato meu terceiro diploma a saúde vai continuar sendo o seu foco de trabalho Luísa a saúde vai continuar fazendo o meu sim e vou trabalhar em todas as áreas porque acredito na prefeita desde o primeiro momento e sei que ela vai fazer uma grande gestão em Arco Verde e estarei junto lado a lado pelo benefício pela população de Arco Verde Quem vai ser o presidente da casa James Pacheco a partir de 2013? O atual Everaldo e acredito que isso iremos discutir vamos negociar conversar e ainda não sabemos quem é o presidente acredito que será Everaldo sim Vereadora Clériane Medeiros eleita pelo PRTB com 1.135 votos Vereadora a senhora é novata na casa James Pacheco como é que vai ser o seu trabalho? Meu trabalho vai ser com muita determinação voltada para as classes menos favorecidas de Arco Verde junto com o povo Qual vai ser a sua atuação na casa James Pacheco? O que a senhora pretende fazer a partir do 1º de janeiro de 2013? A partir do dia 1º de janeiro de 2013 vou trabalhar junto com o povo trabalhando fiscalizando ajudando as pessoas menos favorecidas atuando na Cidade Jardim um bairro muito carismático que me acolheu bastante na JK Boa Esperança e toda a região de Arco Verde Clariane quem vai ser o presidente da casa James Pacheco? Eita, tem dúvida que seja o merecedor no momento eu não sei a cogitação está entre o vereador Everaldo Lira mas até agora está uma surpresa não sei quais os próximos os outros candidatos Você vai ser uma vereadora de situação ou de oposição? Eu sou uma vereadora que vou trabalhar para o povo eu sou uma vereadora de oposição independente que estou trabalhando com o melhoramento para Arco Verde 19 de dezembro do ano de 2012 a prefeita eleita de Arco Verde Madalena Brito é diplomada em meio ao calor humano aqui no Democrático Esporte Clube de Arco Verde Como é que a senhora se sente recebendo agora o diploma de prefeita de Arco Verde para os próximos quatro anos? Com muita emoção esse momento eu acho que é um momento único na minha vida realmente realmente nós estamos assim muito emocionados porque nós sentimos que a cada dia cresce a nossa responsabilidade até porque nós tivemos uma resposta muito positiva nas urnas para os nossos eleitores e essa confiança que o povo nos deu nós vamos traduzir ela em trabalho e muito trabalho para o nosso povo de Arco Verde então nós estamos pronto para que começamos nosso trabalho a partir do dia 1º de janeiro A gente sentiu a senhora bem emocionada no discurso da diplomação com certeza com certeza eu acredito que é muito difícil um momento como esse até porque nós por mais que a gente se prepare a emoção toma conta da gente num momento como esse eu realmente estava muito emocionada como ainda estou porque é uma coisa grandiosa você sente que a população lhe escolheu a população foi quem decidiu que queria Madalena como prefeita e isso a cada dia nós sentimos que nós temos que fazer o melhor para a nossa cidade nós temos que fazer o melhor para o nosso povo Arco Verde terá sim uma prefeita que está com muita disposição para trabalhar principalmente para aquelas pessoas que precisam do governo municipal a senhora anunciou seu secretariado quando é que vai ser a primeira reunião para começar a trabalhar de fato olha oficialmente a nossa primeira reunião será no dia 7 de janeiro com todo o secretariado estamos também com o sociólogo doutor José Arlindo Soares que é na parte de planejamento que ele vai nos assessorar durante 6 meses de governo cobrando dos secretários planejamento e cumprimento de metas Arco Verde volta a ter uma mulher prefeita a senhora se sente muito honrada presidente Dilma uma mulher prefeita de Arco Verde uma mulher eu me sinto muito honrada e eu acho assim que Arco Verde hoje é uma cidade imensa quando nós sentimos que 70 mil habitantes depende de uma administração que está à frente de uma mulher isso aí nos assusta um pouco mas eu peço todo dia a Deus que ele nos dê sabedoria para conduzir muito bem o destino da nossa cidade e assim nós encerramos a nossa cobertura da diplomação de posse direto do democrático pelo portal de notícias www.daciorrabelo.com.br um abraço e até o nosso próximo encontro